E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Titi na área dessa vez para falar sobre Power Rangers Obviamente linkando um pouquinho com RPG, com Solo Então a ideia é falar sobre algumas temporadas, obviamente, eu não assisti todas, não conheço todas elas Então vou falar sobre algumas que eu conheço, que são as mais antigas e algumas pouquinhas delas De algumas um pouco mais recentes, entre aspas E dizer o que a gente pode aproveitar, do que se trata, climas e gêneros, coisas do tipo Então o que a gente tem? Power Rangers no geral, são os grupos ali baseados nos supercentais japoneses Só que adaptados para o público internacional americano Então a gente tem uma escala crescente, uma escala decrescente de uso das filmagens desses supercentais À medida em que a série vai ficando mais recente Então quanto mais antiga a série dos Power Rangers, mais filmagens dos japoneses existem no programa Então o que vai acontecendo é que as mais modernas, elas conseguem pegar os uniformes e fazer gravações mais originais Usam ainda, claro, várias tomadas, vários ataques, várias lutas dos Sentai Então dito isso, no geral as séries mais antigas, elas seguem um pouco mais a trama, a risca Do que os Sentai faziam e os mais modernos conseguem se desprender um pouco disso O que a gente tem? A primeira temporada, o primeiro grupo que aparece Não quer dizer que é o primeiro grupo de Power Rangers da história interna da franquia Mas do que é televisionado, vamos dizer assim Que agora há quadrinhos, há RPG, há várias mídias Então falando só da parte das séries de TV Que é o Mighty Morphin Power Rangers, que é esse aqui Esse grupo que é baseado em poderes, entre aspas, dos dinossauros Então a gente tem o que? Um grande mestre, que é o Zordon Que ele está na Terra, veio pra Terra E a sua grande rival, a Rita Repulsa, que é uma bruxa cósmica E que também acabou sendo presa numa lata de lixo espacial na Lua Ela consegue se libertar E aí que tá, o Zordon convoca um grupo de jovens com garra E dá a eles as moedas do poder Com esses poderes aí de dinossauros Então são os dinossauros que eles ganham E é isso, eles são adolescentes, eles são jovens Seria mais ou menos uma galera de ensino médio Não parece, porque os atores são mais velhos É tipo uma alhação da vida Mas esse é o clima Eles são adolescentes, eles estão na escola Eles têm que fazer prova Eles têm que fazer trabalhos Eles têm que fazer projetos fora da escola Tipo de preservação do meio ambiente E eles aproveitam isso pra fazer os episódios Aproveitando a parada do Santai que eu já comentei Então esse é o clima Ele é um clima mais descontraído É um clima bem leve Boa parte da primeira temporada Segunda e terceira se passa na escola Então eles têm lá a escolinha deles Lá em Alameda dos Anjos E a Rita fica tentando Ela já sabe a identidade dos Power Rangers Mais tarde nos quadrinhos isso é revelado como aconteceu Mas eles não podem revelar a identidade pra ninguém Então fica esse joguete aí De eles estão na aula Toca o comunicador deles com uma missão Que eles têm que realizar Que obviamente é derrotar e deter algum monstro da Rita E aí eles têm que dar um jeito de sair da escola Se virar, voltar a tempo Ainda fazer o material da aula que eles tinham que fazer Então pega um pouco daquela questão legal Do que o Homem-Aranha tinha no início Que ele ainda era estudante Que ele ainda Ou tinha que se virar pra comprar um remédio pra Tia May Ao mesmo tempo que tá tendo um assalto Então tinha que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo Essa temporada bem leve Pega esse espírito Então esse é o clima Desses Power Rangers Essa temporada e essa aqui tá junto Essa aqui é a segunda Segunda e terceira Entra o Ranger branco Elas são Coexistem né Essa aqui Depois De toda essa Essa parte A gente vai ter uma perda de poderes dos Power Rangers E aí entram Entram novos poderes vindos De artefatos Que caíram na terra Que são os Que é o Cristal Zero Que se dividiam em mais partes E a gente tem o Power Rangers Zell Que é essa temporada Desse personagem aqui Que ele é o mesmo Ele é o Tommy Oliver Ele é dessa roupa branca Mas com novos poderes Ganhou a alcunha de Ranger vermelho Zell Ranger 5 vermelho O lance é que eles ainda tem Esse Eles ainda possuem Essa Esse mesmo clima Mudam os vilões Surge o Império das Máquinas Que também está ali pela Lua Também quer dominar a Terra E tudo mais Então Acaba seguindo esse mesmo padrão Com o Turbo Que é a próxima temporada Que é esse capacete aqui Que tem uns faroletes Aqui em cima Com o Turbo Mantém O mesmo casting Vão mudando alguns personagens E eles vão colocando Claro que são sempre Na prática São mudanças Que tem a ver com problemas Ou questões com os atores Mas ele sempre dá uma justificativa Então a primeira troca que tem É no próprio Mind Morphing Então qual a justificativa que eles dão Que é uma coisa interessante É meio tosco Mas é interessante ao mesmo tempo Alguns dos Rangers Eles No seu formato civil As pessoas saberem que eles são Rangers Eles são ótimos alunos da escola Então eles são exemplares Eles são convocados Para uma conferência de paz Então eles largam A sua vida de Power Rangers Para fazer essa missão de paz Em outros países Essa conferência Como se fosse uma conferência da ONU Pela paz mundial Então eles largam O manto de Power Rangers Para tentar fazer alguma coisa Como civis Outros vão largando Por questões pessoais Por exemplo A Ranger Rosa Mais tarde Ela deixa O manto de Power Rangers Para seguir a sua vida De ginasta profissional Então claro Que foi problemas com atores E tudo mais Mas na lore Assim O que acontece é isso Então é bem interessante Porque eles vão crescendo Eles vão amadurecendo No decorrer da série Então eles De alunos do ensino médio Eles vão crescendo Indo para o terceiro ano Vão concluindo a escola E eles Alguns vão Levando Essa outra Essa outra vida Então Isso que vai rolando Então no geral Essas primeiras séries Elas tem esse clima É escolar Crescimento Relacionamentos Mas tudo muito infantilizado Obviamente Uma série infantil Então até o Turbo A gente tem Essa sequência O que vai mudando São os vilões Alguns personagens Aí rejuvenesce o casting No Turbo Novamente Dá uma rejuvenescida A troca completa Do casting Ali no No Turbo Tá E aí A gente vai Para o Power Rangers No espaço Que é Deixa eu ver Aqui Eu devia ter olhado Um pouquinho antes Aqui ó Que é esse aqui O Power Rangers No espaço Aí a pegada É completamente diferente Tá O Zordon Ele tá sumido E ele foi Ele foi Preso Ele foi Ele foi raptado Então os Rangers Então os Rangers Tem que ficar Numa missão De localização E resgate Dele Então Eles não estão mais Na escola Eles estão no espaço Como o nome diz Entre a terra e o espaço Eles ficam indo e voltando Tentando achar essas pistas De ter alguns planos Que estão rolando Então é muito mais ação E um pouquinho mais maduro Um pouquinho mais maduro Porque eles não estão mais na escola Agora eles vivem essa missão Então eles Até o uniforme deles É o uniforme mais tipo De equipe mesmo O uniforme civil deles É o uniforme de equipe Não é mais roupas Comuns Ou roupas escolares Então tem essa pegada Que é mais interessante Tem outros planetas Que eles vão visitar Acontecem outras coisas Então está aí Já uma pegada diferente Para quem gosta De inspirações A primeira inspiração Que vem do Mighty Morphin Zell e Turbo É essa vida escolar Meio Homem-Aranha Meio tendo que lidar Com problemas comuns Ao mesmo tempo Que tem um monstro Destruindo a cidade Você marca um encontro E aí Aí rola Uma destruição da cidade Bem na hora Que o teu crush A tua crush vai chegar O que você faz Como é que conciliar Todas essas coisas Às vezes dá algum problema Com algum parente E aí Como fica Já o Power Rangers No espaço Já é essa questão De cara A gente tem um grande problema E a gente tem que resolver Esse grande problema É um problema maior mesmo Que é tipo O nosso líder Alguém muito importante Foi raptado A gente tem que ir atrás dele Não tem mais essa questão Da vida cotidiana Tão Tão simples Tão simples assim Eles tem coisas Na vida cotidiana Tem romance E tal Mas Já é algo Em segundo plano Isso não é a coisa mais Há um fio vermelho Maior na série Depois do espaço A gente termina Uma grande saga Que a gente chama Dessa saga Zordon Então todas elas Tinham Esse fio vermelho Zordon é o líder Quase tudo se passa Num planeta Terra Numa mesma época Numa mesma sequência De tempo Todos os Rangers Meio que eles se conhecem Ali Porque é uma sequência Agora a gente tem A primeira quebra maior Ela não é uma quebra De 100% Mas é uma quebra Bem significativa Que daí a gente vai ter O Power Rangers Na galáxia perdida Que é esse aqui Uma roupinha De capacete de leão O lance é Os poderes deles Já não vêm dos Zordon Vêm dos sabres Quasar Que estão em um planeta Acho que é Mirinói Acho que é o nome Então esses sabres Estão em um planeta E quando Há necessidade Quando há um mal Maior Esses sabres Podem ser retirados Por pessoas valorosas Então os sabres Estão lá E é eles que Escolhem os Power Rangers Então não há um líder Não há Não há Um mentor maior Isso é uma quebra Bem grande De tudo que acontece Nos Power Rangers Então eles tinham Um líder Um mentor Que sabia de tudo E ensinava eles No espaço Esse mentor Está preso Então ele não Não dá As ordens Então já Uma pequena quebra Aqui No galáxia perdida Não há um mentor E A galera Está numa Nave espacial Grande Como é que eu posso dizer Tipo uma colônia Espacial grande Que está tentando Achar um novo lugar Para viver Tipo cara Uma galera Saiu da terra E vai tentar Achar um novo lugar Para viver E no meio disso Tem os vilões Lá Tentando conquistar O mundo Lá Tentando destruir Essa sonda Tentando atrapalhar Tudo Então esse é o lance Quase todos os Power Rangers Eles fazem parte Da tripulação Da tripulação De exército Assim Ou de Manutenção Dessa Colônia espacial Então de novo Eles Não é uma vida Comunzinha De escola Eles tem Essa missão Como civis Que é tipo Permitir que essa nave Chegue Num lugar bom Para que eles Possam viver Ao mesmo tempo Que tem os vilões Tentando impedir Isso E conquistar Outras coisas No universo E tal Então ali Realmente eles estão No espaço Power Rangers No espaço Eles tem Muitas cenas Na terra Muitas mesmo O da galáxia perdida Eles estão nessa sonda Que já está Indo para longe Da terra Então é outra pegada Tanto que os poderes Dele são de animais Meio que mitológicos Espaciais Então tem uns Leão Tem uns Tem um macacão Então já o tipo de Zord Já indica Um outro tipo de poder Que eles possuem É bem interessante Essa temporada Ela começa a se desligar Dessa era Zord Apesar de ter Algumas ligações Então fica essa Essa questão Tipo de novo Power Rangers Que na vida civil Tem uma missão Importante Então eles tem Essa Essa Eles já são Tipo um pouco De heróis Fazendo isso Já ajudando A colônia espacial Ajudando a galera A sobreviver Mas também são Power Rangers Depois dessa temporada Da galáxia perdida Aí Eu não acompanhei Toda Na verdade sim Deixa eu Falar certo A gente tem Eu não lembro a ordem Se é o Lightspeed Que é o resgate Esse aqui Com um capacete Bem maneirão aqui Quase todo preto E depois O Power Rangers Força do tempo Tá Então O Lightspeed Que é esse aqui Que é o resgate Esse é o mais louco Porque há uma organização Meio que governamental Que protege o mundo Tá E essa organização Ela que cria os Power Rangers Então agora Os Power Rangers Na temporada de resgate Eles não são Uma força Dimensional Uma força dos dinossauros Uma força mágica Como até então No geral era No resgate Eles são uma força Tecnológica A galera do governo Pesquisou E conseguiu criar Os Power Rangers Então eles pegam Os melhores De cada área Eles pegam Uma Uma Eu vou dizer bem Por cima Uma alpinista Eles pegam Um bombeiro Eles pegam Um piloto Um piloto De manobras radicais E coisas assim E juntam eles Pra formar Esses Power Rangers Então já é diferente Já é pela técnica Que eles têm E pela função Que eles vão executar E o que rola É que na cidade Que eles estão Realmente surge um mal E o mais louco É isso Surgem demônios Ao mesmo tempo Que é uma temporada Tecnológica Tem a questão Mágica dos demônios Os demônios Renascem lá Naquela cidade Então essa força Governamental Chama os Power Rangers Convoca E treina eles Pra eles conseguirem Defender a cidade Defender o mal Então fica essa Essa Esse paralelo Interessante Entre tecnologia Forças governamentais Eles desenvolvendo Os Ordes Mesmo Tem cientistas Ali E a questão Dos demônios Tem uns demônios Que aparecem Impactos E tudo É bem interessante Então fica aí Outra pegada De Power Rangers Depois a gente tem Força no tempo A Força no tempo É bem famosa Uma temporada Bem famosa Tem dois representantes Aqui Tem esse que é O Ranger Quantum E esse pode ser Um capacete bem parecido O Lancière Como o nome diz No futuro Lá no ano 3000 Um vilão Consegue escapar Numa nave Com vários Que é uma nave Prisão Com vários Monstros presos Vários Mutantes presos E esses mutantes Vem pro passado Então A Força do Tempo Que é uma polícia Do futuro E essa polícia Detém os São os Power Rangers Os maiores cargos É ser o Power Rangers Então tem a polícia militar E os PM de maior cargo São os Power Rangers Então eles vêm pro passado Pra recapturar Todos esses Esses mutantes vilões Ali que já tinham sido presos Que é então Recapturar E o líder deles Que é o Han Sik Que obviamente Tá tentando Se virar E acabar com os Power Rangers Já no passado Então é uma temporada Bem interessante Bem Bem bacana E ali eles tem Uma vida civil Mas eles já tem Essa missão Então beleza Eles vieram pro passado Eles tem que se virar No passado Conseguir dinheiro Porque ninguém conhece eles É antes da força policial Do futuro ser criada Então eles estão Num lugar onde Ninguém conhece eles Então fica essa questão De se adequar A um novo tempo Eles são pessoas Fora do seu tempo Um passado bem diferente Então tem essa questão De se adequar Eles são policiais E também são Power Rangers Mas no presente Essa questão De ser policiais Não importa mais tanto Então fica essa Fica essa parte aí A temporada que eu estou assistindo Que é a sequência Essa aqui é a força animal Essa aqui eu vi pouco Mas aí volta pra essa questão Das forças místicas Há uma terra sagrada Chamada Animário E onde dá a entender Que as forças que eles tem Vêm dos animais Animais antigos e tal Aí tem leão Tem tubarão Tem touro Tem águia Essas coisas assim Lince e tudo mais E a contraparte Que é o Animário 1 surge E essa força surge Quando os ogros aparecem Que é um tipo de monstro Que tem Normalmente eles tem um chifre Indicando que eles são os ogros Então fica esse joguete Os ogros tentando conquistar o mundo Tentando conquistar a cidade lá E esses Power Rangers Escolhidos por essas forças animais E eles tentam defender Então de novo Eles tem uma vida Uma vida civil Bem variada Uns estudam Outros trabalham Em alguma outra coisa Outros tem uma vida Bem comunzinha Mas todos eles tem Essa questão dos Power Rangers Então é um pouco mais Light essa questão da vida civil Não importa tanto Apesar que dá bons episódios Mas não é Não é o bicho Então volta um pouco A vida As civis Não tão relevantes Assim Mas eu não terminei de ver Então eu não sei como é que Ela prossegue Exatamente Não vou Não vou fechar Essa temporada Uma outra temporada Que a gente tem Que é bem relevante Bem A galera fala muito bem É essa aqui Power Rangers RPM Ela era pra ser Reza lenda A última temporada Dos Power Rangers Tava com uma Tava com uma decrescente audiência E Já tinha passado Por outras mãos Já tinha passado Pela Disney Se não me engano Essa temporada Da Disney O Power Rangers Passou pela Saban Entretenimento Aí foi pra Disney Teve uma época Que foi pra Nickelodeon Voltou pra Saban E agora tá na era Da Hasbro Então Cada Dolo Tem uma cara Que dá para os Power Rangers Às vezes um pouco mais infantil E vai variando Mas Aqui a gente tá Se não me engano Na era da Disney E aqui não tava mais dando Tanto retorno Eles iam fazer Uma temporada final E por ser a temporada final A galera Abriu a mente Assim Tipo Ah vamos fazer uma coisa bacana Pra finalizar com chave de ouro Corrigindo um pouco A temporada Do espaço Era para ser a final Também Foi uma tentativa de final E foi super bem sucedida Eles continuaram É uma das temporadas Mais lembradas Mais icônicas E aí tem o RPM Que era para ser de novo Foi baixando a franquia novamente E daí eles tentaram Fazer um final E foi estrondoso O que que rolou? Eles desconectaram de tudo É um futuro Apocalíptico Um vírus de computador Ganhou consciência E cara Construiu um império Máquina E quase dizimou a humanidade Sobraram poucas colônias humanas Uma delas é a cidade de Corinto Uma cidade fortificada E lá dentro A polícia O exército Assim acabou Se tornando mais tecnológico E criando Os Power Rangers Para defender a cidade É isso Para a sobrevivência Desse pequeno grupo Humano ali Então esse é o clima Dessa temporada Desolado Os primeiros episódios São bem a cara do Mad Max Porque eles estão fora da cidade Então lá fora É tipo um deserto Recursos limitados Dentro da cidade de Corinto Que é a cidade humana Remanescente Lá é normal Lá dentro Eles podem viver tranquilamente Mas há esses ataques constantes Então a questão ali Da vida civil Dos Rangers É que eles fazem parte Dessa força policial Também Então eles É um pouco mais sério Eles tem que treinar Eles tem que estar sempre ativos Então não é Tem Tem aquela Power Rangers É uma série para adolescentes Tem que pensar isso Então sempre que eu falar Que é um pouco mais sério É um pouquinho mais sério Mas continua sendo Infantil Ou infanto-juvenil Só que o RPM Então ele trata Nesse nível Um pouquinho mais sério Então tem as piadinhas Tem a vida civil deles Problemas de romance E toda essa parte Assim Mas não é escola Não é Não é tão galhofa Quanto é os primeiros Power Rangers ali Que é Às vezes tem piadinha De um jogar torta no outro Piada de escorregar Piada de Sentar e cair Então o RPM Ele tem umas galhofas Mas não é nesse sentido Tão assim Aquela piada tão americana Bobinha assim Já é um pouco diferente Porque o clima Já é um pouco mais pesado Agora deixa eu ver O que que faltou Ah O Dino Trovão Essa aqui Essa aqui é uma temporada Que ela É um Um Retorno às origens Porque volta a ter tema De dinossauro Então a primeira temporada Teve tema de dinossauro E essa aqui volta A ter esse tema De dinossauro Então ela é bem parecida Com essa primeira Como se fosse Uma Um remake Não é um remake Mas é uma Uma homenagem Então Tem o retorno Do Tommy Que foi esse Power Ranger Branco aqui Um dos líderes Um dos primeiros líderes E ele volta Como mentor Aqui E o lance Também tem esse lance Escolar Também é um lance Um pouco mais galhofinha Também tem personagens Mais Essa vida escolar Deles importa Eles tem provas Tem trabalhos Tem competições De futebol No meio Aí um dos Power Rangers Que é o Tommy Ele é um dos professores Deles Então fica essa Essa questão Aí né É bem Bem interessante Tá Então É isso Tá Provavelmente deixei Passar um outro Temporado aí Que eu devo ter assistido Alguma coisa Mas essas são as principais Qual foi o objetivo Falar Como são alguns climas Das temporadas De Power Rangers Pra quem assistiu Por cima Talvez lembrar Pra quem nunca viu Esse resumo Não vai adiantar de nada Né Porque Passei muito por cima Mas assim Caso você queira fazer Uma Uma Aventura De supers Uma aventura De grupos Uma aventura Nesse sentido Né Usando poderes Usando essas polícias Poderosas Assim né Forças policiais Poderosas Power Rangers Pode ser uma inspiração Bacana Né Lembrando que agora Existe uma Um RPG oficial De Power Rangers Não em português E obviamente No solo A gente tem alguns Alguns aí Né Eu fiz um Dominus Fiz um Guminus Né Que são jogos Bem simples Dá pra se inspirar Bastante Então eu fiquei Em alguns climas Né Relembrando Um clima de vida Escolar Bem simples Onde Uma das dificuldades É pesar essa vida Civil Com a vida de Power Rangers Né Ninguém pode saber Quem você é Tem temporadas Onde a tua vida civil Ela já é heróica Tipo você é De uma força policial Que existe E ainda é um Power Ranger Às vezes Não relacionado Né Então você Por exemplo Você pode ser Um bombeiro Na vida real E ser chamado Pra ser um Power Ranger Ele tem que fazer Essas duas funções Tá E algumas delas São complementares Você é de uma força policial Como do RPM Né Ou da força do tempo Que é essa aqui Ó Ou você Já é de uma força policial Que também A força policial É o Power Ranger Né Então Aí já fica Essa questão Outra parte interessante É Você vai ter mentor Ou não vai ter mentor Né Vai ter alguém Muito mais experiente Que sabe tudo Que tá acontecendo Tipo aparece um monstro Essa pessoa diz Ou Esse é um monstro Chifrudo Assim que atacou A terra 200 anos atrás Vamos lá derrotados Tipo já dá informações Ou não É tudo jogado Na Né É jogado na Na água E tem que se virar Como algumas Das Dos times Tem que fazer Né São times mais jovens Então na escola São times mais velhos Que já são mais adultos Né O que que tá rolando Acho que são decisões Interessantes E cada temporada Tem uma inspiração bacana Né Do que Do que dá pra fazer Há um problema maior Que a humanidade Já tá enfrentando Tipo a dizimação Como RPM Ou no galáxia perdida Que a humanidade Tem que achar Um novo território Pra viver Ou seja Mesmo não sendo Power Rangers Há um problemão A ser resolvido E ainda Há os monstros Né Há as duas coisas Pra serem resolvidas Ou não Né O problema são os monstros Como são em algumas temporadas Tipo a terra tá em paz E os monstros Vêm pra quebrar essa paz Então são algumas coisas Assim Né Que dá pra Dá pra se inspirar Especialmente quem já assistiu Uma, duas temporadas Né Tem uma leve noção Dá pra absorver Muita coisa Pra usar como gancho De aventuras de RPG Certo gente Então é isso Um abraço E Falou Tchau Tchau Tchau